No trânsito qual é o seu rolê? Deixar o carro em casa quando for beber Respeitar a velocidade, não fazer zigue-zague Para no amarelo, delay No trânsito qual é o seu rolê? Atravessar na faixa com sinal pra você E capacete no pedal, jamais esquecer No trânsito, cada um faz a sua parte Esse é o rolê Maior Amarelo, paz no trânsito, começa por você Detran e governo do Paraná Terra de gente que trabalha e cuida Terra de gente que trabalha e cuida